Olá! Olá! Iremos falar sobre o nosso aplicativo, que desenvolvemos com a ideia de encontrarmos nossos bichinhos perdidos. Como assim? Nesse aplicativo, você poderá cadastrar seus animais, se cadastrar e postar, eventualmente, seus animais que foram perdidos. Você pode compartilhar com vizinhos, facilitando a visualização deles, do seu animal e até mesmo eles cadastrarem seus próprios pets. Vamos lá! Aqui a gente tem a parte inicial, que é onde você coloca seu login e senha. Caso você esquecer a sua senha, a gente tem a parte de você recuperar através do seu e-mail. Caso você não tenha cadastro, pode criar seu cadastro com informações básicas. Prontinho! Aqui a gente terá o feed, a página inicial. A gente vê que abaixo do nome da pessoa tem o bairro. Se você mora no Rio Vermelho e você vê como a pessoa que mora no Rio Vermelho perdeu seu animal, você clica no perfil dela. E lá aparecerá, se a pessoa disponibilizar, a rua em que ela reside. Se você mora nessa rua ou numa rua próxima, você pode entrar em contato com vizinhos também para ver se viu esse animal ou até mesmo ficar atenta para ver se o vê. Assim você pode ajudar mais outra dono de pet. Vamos lá! Aqui, clicando no perfil da pessoa, você também pode ver as postagens dela. O seu também. Aparecerá o bairro dela e fotos que ela pode postar do pet. Na parte de pesquisar, você pode pesquisar animais perdidos por uma palavra-chave. Por exemplo, cachorro. Você clicando em cachorro, pode aparecer cachorros que foram perdidos, que eles se perderam, com mais facilidade. Tanto quanto gato, calopsita, arara, enfim. Caso você queira encontrar clínicas veterinárias, você pode digitar o bairro que você reside e aparecerá a clínica veterinária mais próxima. Você também pode fazer isso digitando o bairro para procurar animais que foram perdidos nesses bairros. É só você clicar aqui em cachorro e depois você filtrar. Prontinho. Aqui em cima, a gente pode ter a parte de mensagens, que você pode entrar em contato com uma pessoa, caso você veja o animal dessa pessoa, ou até mesmo entrar em contato com o seu vizinho, caso você queira se pedir do seu cachorrinho e queira falar com ele. Caso a pessoa não visualize aqui, você pode acrescentar aqui em seu perfil. Está vendo que você visualiza o seu perfil, coloca o nome de endereço, biografia. Aqui você compartilha os dados, você aceita para compartilhar dados. Você pode deixar desativado e ativar somente se você perder seu animal. Pois seria necessário para que outras pessoas tenham noção de onde seu animal foi perdido, em qual raio esse animal foi perdido, e-mails de contato para entrar em contato com você, e notificações para você receber notificações de mensagens, notificações de postagens novas, enfim. Aqui você pode ter a aba de editar perfil, aqui tem seu nome de usuário, endereço completo, ponto de referência, telefone e e-mail. Quanto mais formas de meios de contato você tiver, melhor ainda para a pessoa entrar em contato com você. Se a parte de mensagem do aplicativo também não for suficiente, como comentei lá. Aqui você acrescenta outros meios de contato. E nessa biografia, você pode acrescentar o nome dos seus animais, né? Porque pode ter a facilidade do animal, ele vir até você, se você falar o nome dele. Por exemplo, o meu gato, ele atende pelo nome de Raco. Já a cachorrinha Pepe, que é uma chihuahua da Mariana Elencar, ela atende pelo Pepe. Então esse animal, ele pode reconhecer, né? Este nome. Aqui é o dele. E esse foi o nosso aplicativo. Ele não tem muitos custos, tá bom? Ele só teria o custo mesmo de ser criado, ele seria totalmente grátis, e ele também seria online, ou seja, funcionando por internet. Muito a cupboard. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL